Ó a galera ali ó, aqui é o Júnior Master Mídia Deixa o likezinho né, é isso aí A galera aí Chama Bora mulher É isso aí, aí as forrozeiras aí topadas Não Agora Nós pecadores, agora é a hora de nossa morte amanhã Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amanhã Para que a tua vida, que todos tenham Vida plenamente Eu vim para que a tua vida, que todos tenham vida plenamente Renta Para que a tua vida, que a tua vida, que a tua vida e a do Senhor Eu vou estar a tua vida, que a tua vida, que a tua vida, que a tua vida Eu vi para que todos tenham vida Eu vi para que todos tenham vida Chama! Eu vi para que todos tenham vida 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 Chama! Valeu! Chama! É de Neysilva! Eu vi para que todos tenham vida Eu vi para que todos tenham vida Eu vi para que todos tenham vida Bora, Deval! Tamo junto! Jóia! E aí, meu irmão, beleza? Na hora, beleza! Valeu! Santa Maria, Agora, e na hora de nossa morte, Glorou Pai aos filhos de Deus, 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 E aí, meu irmão, beleza! É uma só, meu amigo. Música O Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer potência, mas Deus te quer sonhinho. Música Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Música Todos Pela Virgem dolorosa Força Mãe não vingedosa Perdoar-me, meu Jesus Perdoar-me, meu Jesus Véssima, quarta estação Jesus é sete tarde Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Queira a nossa Santa Cruz em Jesus José de Arimatéia Música De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Música E não nos deixeis cair em tentação Amém 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 Amém. 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 Olha o Zamaia. Valeu. Bora, bora Gisele A gente não vai comprar um pedaço A gente não está de perto, a gente nem conhece a pessoa Ele é bem sentiu mesmo Dois reais, água mineral Bora A gente não vai comprar um pedaço A gente não vai comprar um pedaço